Bom, pessoal, como que eu vou fazer a concordância, então, de duas circunferências por meio de um arco, né? Bom, como é que eu faço a concordância de dois arcos por meio de um terceiro arco? Nesse caso, o arco da concordância tem que ser determinado, eu tenho que saber o raio dele de antemão, porque eu posso utilizar diversos arcos de diversos raios para fazer a mesma concordância, tá? Então, vamos traçar aqui primeiro duas circunferências, né, que vão ser a referência dos nossos arcos, que eu quero concordar, tá? Então, eu estou traçando uma aqui e eu já deixei anotado ali em cima, ó, vou marcar aqui o raio dessa primeira circunferência, né? Eu estou guardando a distância do raio aqui, porque eu vou precisar fazer adição, subtração desses raios para fazer essa concordância. Então, eu anotei ali, ó, da circunferência 1, o raio 1 é daquela distância ali. Eu estou marcando o centro aqui dessa segunda circunferência, que eu gostaria de concordar. E traçando, então, esta segunda circunferência, que vai ter um raio diferente da primeira, né? E guardar essa distância desse raio aqui em cima. Então, eu posso simplesmente voltar ali e pegar esse raio para fazer adição, subtração e soma de raios. Aqui, para fazer essa concordância, né, para eu desenhar este arco aqui, eu escolhi aqui um raio, né? O raio 3, mas ele poderia ser um raio numérico, 5 centímetros, 7 centímetros, eu peguei um raio gráfico, né? Então, anotei ali uma distância e essa aqui vai ser o raio. Agora, eu tenho que somar ao raio 1 o raio 3, por isso que eu estou transportando essa medida, tá? A medida do 0 até essa linha que eu acabei de marcar é a distância do raio 1 mais o raio 3. E se eu somar o raio 2 com o raio 3, eu vou ter a distância ali, ó, de O2 até esse tracinho que eu fiz. Então, deixa eu pegar aqui, ó, a distância 0 até raio 3, né, que é a soma do raio 1 com o raio 3. E eu vou marcar na minha folha aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo, né? Eu estou usando essa linha aqui, ó, O2 como um centro de simétrico. Então, eu vou fazer a concordância tanto em cima quanto embaixo. E agora, o segundo raio com o raio 3, né, somados, dá essa distância. Então, o encontro, o ponto de encontro, tanto em cima quanto embaixo, é o centro dos arcos que vão concordar as circunferências de raio ali, de centro O e O2. E que vão concordar ela com o raio 3. Então, aqui, ó, pegando o raio 3 e a ponta seca do compasso nesse centro 1 que eu achei, eu consigo traçar a concordância. Aqui eu cometi um erro, né, que eu devia ter traçado uma linha reta, que vai desse centro até os dois centros das circunferências, para eu saber o ponto de tangência. Aqui, ó, como eu não marquei esse ponto de tangência, a minha circunferência pode passar mais ou menos, né, e ficar mal desenhada, como ela está ali em cima. Aqui embaixo eu lembrei, ó, tracei a linha. Então, eu marquei ali, ó, o pontinho de tangência, né. Então, eu sei que ela não vai de qualquer lugar, ela começa exatamente neste ponto de tangência aqui, e vai até aquele ponto de tangência ali. Por isso que ela ficou um pouco melhor desenhada do que o desenho da parte superior ali, que não está marcado esses pontos de tangência. Então, esses seriam os pontos de tangência. E aí, reforçando, então, o traçado, né, da circunferência ali, para mostrar a concordância, ok? E é isso, dessa forma a gente concorda, dois círculos, dois arcos, um terceiro arco.